Olá, aqui é a Fabiana. Esse final de semana eu participei da imersão em consultoria de alimentos com a Mayara Vale. Foi um final de semana incrível, de muito aprendizado. E o que mais me chamou atenção foi... o que mais mexeu comigo mesmo foi a parte motivacional, porque já faz uns 4 anos que eu tô querendo atuar na área de consultoria de alimentos. Porém, eu nunca tinha coragem de começar. E mais ou menos um ano eu conheci a Mayara através do Instagram. E já tenho meu folder, meu cartão, já tinha feito. Porém, não tinha coragem em abordar cliente de jeito nenhum. Eu não acreditava em mim. E com o curso, o curso acabou no domingo. E hoje, terça-feira, eu já saí a abordar meus primeiros futuros clientes. Foi uma experiência muito boa. Eu realmente perdi o medo. Foi meio que uma mágica. E é um curso que vale muito a pena. Eu recomendo, super recomendo pra quem quer atuar na área de consultoria de alimentos.